Uma canoa, canoa, varando a manhã de norte a sul Deusa da lenda na proa, levanta uma tocha na mão Todos os homens do mundo voltaram seus olhos naquela direção Sente-se o gosto do vento, cantando nos vidros o nome doce da cunha Manhã, Manhã, Manhã Manhã, Manhã Manhã, Manhã Manhã Manhã, Manhã 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 Mãe Atã, Mãe Atã, Mãe Atã, Mãe Atã Um remoinho de dinheiro Varre o mundo inteiro Um leve, leve Atã E aqui dançam guerras No meio da paz Das moradas de amor Ah, pra onde vai quando for Essa imensa alegria Toda essa exaltação Ah, solidão, multidão Que menina bonita Mordendo a polpa da maçã Mãe Atã, Mãe Atã Mãe Atã, Mãe Atã Mãe Atã, Mãe Atã Mãe Atã Mãe Atã, Mãe Atã Mãe Atã, Mãe Atã Mãe Atã, Mãe Atã Mãe Atã Mãe Atã Mãe Atã Música Mãe Ata, Mãe Ata Mãe Ata, Mãe Ata Mãe Ata, Mãe Ata Mãe Ata Mãe Ata, Mãe Ata Mãe Ata, Mãe Ata Mãe Ata, Mãe Ata Mãe Ata Mãe Ata Mãe Ata Mãe Ata Mãe Ata